A Gata Endoidou Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com o Cristiano Araújo Todo mundo tá dançando A Gata Endoidou Deu empinadinho em mim A Gata Endoidou Deu empinadinho em mim Empina, empina, empina em mim Empina, empina, empina em mim E agora eu endoidei Também vou fazer com ela Agora eu embarguei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha nela, arrocha nela Vai! Arrocha, arrocha nela, arrocha nela E quando começa a toca, ninguém fica parando Relaxa, o som já tá tocando com Cristiano Araújo Todo mundo tá dançando A gata endoidou, deu empinadinha em mim A gata endoidou, deu empinadinha em mim Empina, empina, empina em mim Empina, empina em mim Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha A gata endoidou, deu empinadinha em mim A gata endoidou, deu empinadinha em mim Empina, empina, empina em mim Empina, empina em mim Empina em mim Empina, empina Vai! Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha nela Ui!